No próximo episódio de Nubes. Olha, a verdade é que eu não sei como dizer. É... Entre nós todos temos que unir a Laura e o Pablo. Onde estão as informações do robô? Até então, eu não quero saber nada de vocês. Matt, espera. Eu te adoro, meu. Nubes, novo episódio. Amanhã, sete da noite, na Nickelodeon.